Bom, eu quero primeiro dividir esse prêmio com meus colegas aqui, Marcelo e Edmilson também. E dizer que essa opressão é uma paixão, assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu sou muito grato, assim, né, aos colegas que eu fiz, à família que a gente fez juntos, né. É, eu queria também mandar um, uma, tô nervoso, gente, desculpa, eu fico muito nervoso. É, bom, a gente já veio aqui, eu já vim aqui algumas vezes, eu quero dizer de novo e repetir, viva o SUS, né, viva os profissionais de saúde. E, só que eu sinto que dessa vez tá diferente o clima, tem um clima mais festivo, mais feliz, talvez porque a gente tenha um longo caminho de esperança pela frente, né, de tudo que a gente perdeu, de voltar, né, a solidariedade, a generosidade, e a luta ainda vai continuar, é, mas é isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.